Agora sete horas quarenta e três minutos. Repita. Sete e quarenta e três. Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, Jornal da Manhã, aqui a presença do cofundador e coordenador do Movimento Brasil Livre e deputado federal eleito pelo DEM, o Kim Kataguiri e também o coordenador do MBL aqui na região, o Tomás Barbosa. Bom dia a vocês, obrigado pela presença. Bom dia, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Tomás, tudo bem? Tudo bem, obrigado mais uma vez pelo convite, Clemente. É um prazer estar aqui ao lado do nosso deputado Kim Kataguiri. Aliás, tô vendo aqui que o Kim, ele aqui em São José, ele foi o quarto mais votado, né? Nós tivemos aqui a Joyce Hasselman com vinte e dois mil e novecentos e vinte e nove votos, Amélia Naomi com vinte e um treinta e cinco, Shakespeare Carvalho com onze e seiscentos e vinte e nove e o Kim Kataguiri com dez mil quinhentos e setenta e um votos. Esperava aí em São José dos Campos, aqui. Olha, eu esperava que a votação em São José fosse proporcionalmente maior que outras regiões, porque sem querer puxar saco, mas a gente tem um bom coordenador aqui que é o Tomás. Tomás Barbosa, que tá aqui com a gente. Que não tô falando só porque ele tá aqui, realmente é um dos núcleos mais fortes que a gente tem aqui na região do Vale do Paraíba, não só São José, mas não esperava que fosse realmente tão expressivo assim. Ok, você é muito jovem ainda, é um garoto com todo respeito, vinte e dois anos, apenas vinte e dois anos e se tornou um dos deputados federais mais votados nas eleições deste ano com mais, com quase quinhentos mil votos. Que votação, hein? O que que foi? Onde que foi o mote você conseguir tanto voto assim, o Kim? Acho que é uma soma de fatores, né? Não dá pra gente colocar em uma, em um ponto só. Acho que primeiro você teve um, uma questão de momento, né? De que as pessoas hoje mais do que nunca quiseram e se interessaram por política e querem renovação, né? E buscaram nomes novos que trouxessem uma alternativa ideológica diferente daquela que a gente teve nos últimos treze anos aí de governo petista e eu acho que o MBL conseguiu construir, não só comigo, mas com outros nomes também, essa alternativa liberal, um trabalho consistente também, que a gente já faz há quatro anos, desde os processos de impeachment até a nossa atuação pra aprovação da PEC do teto, reforma trabalhista, nossa militância em prol dessas pautas contra o aumento de salários de parlamentares, contra o aumento de salários de servidores públicos federais, em favor de reforma previdenciária, enfim. Acho que a nossa postura ao longo desses quatro anos contribuiu também pra ter uma imagem consolidada de que não seria só uma pessoa nova que tá chegando agora, mas alguém que já tem uma atuação há algum tempo, apesar de ser jovem. Agora, né, Giovana, naquela, naquela, naquela pergunta, né? Tanta gente, tanto tempo na política não consegue se eleger vereador. Pega um garoto, uma, uma pessoa tão jovem como o caso do Kim, eh, estudante de direito, tá em terceiro ano de direito. Terceiro ano de direito. Direito. E de repente no movimento Brasil Livre é isso, né? E consegue virar deputado federal em apenas quatro anos. Foi muito rápido, né, Kim? Não, com certeza. E acho que o tempo da política mudou. Você tem a consciência? Você tem essa visão? Tenho, tenho. E é um fardo gigantesco, né? Porque além de ser uma votação muito expressiva e ser um cargo muito importante, eu sou muito jovem pra isso e acho que em condições normais de temperatura e pressão e uma das coisas que eu compartilho com o Tomás, que é nosso coordenador daqui, é a admiração pelo, eh, Nelson Rodrigues. E uma coisa que o Nelson Rodrigues costumava falar, eu sempre costumo falar em entrevistas também, que ele, um conselho que ele dava pra juventude, né, entrevistas, era envelheçam, né? Eu acho que esse, esse é um bom conselho que eu costumo seguir, né? Acho que às vezes as pessoas têm um pouco de, ah, anseios de renovação pela renovação, né? Achar que ser jovem em si já é uma virtude, eu discordo dessa visão, acho que não fiz nenhum esforço pra ser jovem, todo mundo já foi uma vez na vida ou vai ser, então. Faz tempo já, viu? O Kim, eu queria saber o seguinte, em que momento da sua vida você disse assim, é isso que eu quero fazer e eu vou correr atrás disso? Olha, eu acho que foi um processo, né? Primeiro, ah, quando eu tinha 17 anos de idade, eu queria ser programador, né? Eu tava no colégio técnico, eh, da Unicamp, lá em Limeiro, Cotil, justamente estudando processamento de dados, me formei em processamento de dados, porque meu sonho era ser designer de jogos, né? Ser programador, mas, ah, lá no finalzinho, no ensino médio, eu tava discutindo com o meu professor de história sobre o Bolsa Família. Isso lá em Salto? Isso em Limeira. Você é de Salto, né? Eu nasci em Salto, fui criado em Dayatuba e fui fazer o ensino técnico lá em Limeira. Já rodou mesmo, a gente esperava que ele queria isso mesmo, ele queria rodar mesmo pra poder marcar presença em todos os lugares, né, ô Tomás? E aí, nessa discussão com o meu professor, eu comecei a me interessar mais por economia. E daí que eu comecei a assistir vídeos no YouTube, ler artigos, comecei a comprar os livros, comparecer fisicamente nas palestras de economia e política e me interessar mais pelo assunto. Disso, fui fazendo amigos, foi surgindo ali o que seria o embrião do movimento Brasil Livre, surgiu o movimento que inicialmente a ideia não era nem ser um movimento de rua, mas uma estrutura de comunicação pra transmitir valores liberais de uma maneira mais simples, mais fácil, né, e menos maçante, que a gente sabe, política, economia é um negócio chato pro cidadão médio, né, a gente queria fazer com que isso fosse mais palatável. mas acabou tendo um momento de turbulência política, né, aí teve a reeleição da Dilma, aí a Lava Jato, e a gente foi meio que nessa onda se desenvolvendo e acabou entrando pra política institucional. Movimento Brasil Livre, você foi eleito pelo DEM, por que não o Movimento Brasil Livre não virou partido? Quem pode falar? Você ou, Tomás? Pô, ambos podemos falar. Quer falar? Por favor, Tomás. Não, o Kim costuma falar um pouco disso, que o nosso objetivo é ser um movimento suprapartidário, né, então a gente acredita que ocupando esses partidos que estejam um pouco mais alinhados ao nosso ideário, a gente consegue influenciá-los em torno do que a gente quer, e tem mais alguns fatores, né, aqui. É, eu acho que é uma questão de independência também, porque ao mesmo tempo que teve eu, a gente teve também no Paraná eleito pelo MBL, né, o Paulo Martins do PSC, a gente também teve em outros partidos políticos, em outros estados, e a ideia é justamente todos, apesar de partidos políticos diferentes, terem o mesmo ideal, terem o mesmo estatuto, digamos assim, como a bancada, que hoje a lógica de Brasília funciona muito já sobre as bancadas suprapartidárias, e acho que até as indicações ministeriais agora, do presidente Jair Bolsonaro, vem nesse sentido, né, ele tem uma indicação da bancada da Seguridade Social, ele tem uma indicação da bancada ruralista, e acho que isso é uma tendência pra política brasileira, que a probabilidade de ficar, de se manter é muito alta, e acho que aí nossa ideia, assim como você tem a ruralista, da bala, LGBT, da bola, da ciência, tecnologia, da educação, tem a bancada liberal. Quais são os ideais do MBL? Basicamente, democracia e livre mercado, mas disso aí se desenvolve diversas outras pautas, eu acho que agora, principalmente no ano que vem, a nossa, o nosso principal foco é uma reforma previdenciária, que é pra nós a maior prioridade, a gente tem o maior gargalo de dinheiro público que a gente tem, e apesar da gente ter muitos parlamentares direitistas eleitos, a gente tem poucos parlamentares dispostos a falar sobre a reforma previdenciária, que querendo ou não, é um tema espinhoso, é um tema que mexe com corporações, muitas vezes você tem gente que tem medo dessas corporações, e a gente quer entrar justamente nessa dividida, nessa briga, que pra gente é mais importante pro país no momento, e tem pouca gente disposta a comprar. Tá preparado pra chegar em Brasília e sentar com aquele pessoal que tá lá já há um bom tempo, que você, logicamente, já se lançou candidato à presidência da Câmara Federal, você tem dois problemas aí, um com o filho, o próprio filho do Bolsonaro, e outro com o atual presidente da Câmara, que também quer ir pra reeleição. Como é que você vai trabalhar isso lá em Brasília? Olha, isso, é, já tenho ido pra Brasília nessas semanas, aliás, uma coisa que eu descobri, né, esses dias depois, logo de for eleito, indo pra Brasília, é de que todo jogo é jogado agora, né, apesar do dia 1º de Fevereiro ser o dia que você decide o presidente da Câmara, a mesa de diretores, líderes partidários, a decisão de fato é tomada agora, nos últimos meses. Aposta em Fevereiro, é isso, né? Aposta em 1º de Fevereiro. Mas isso, pra mim, é a tomada de decisão de direito, a tomada de decisão, de fato, acontece agora, né, agora que acontecem as conversas, negociações, já tenho ido pra Brasília e a ideia é justamente trabalhar com 51% de novos, né, que foram eleitos e também de parte dos 49% que foram reeleitos, mas nunca tiveram grupo político, porque sempre se isolaram por ter pautas diferentes daquelas defendidas pelos seus respectivos partidos políticos, né? O seu acesso à Brasília hoje tá fácil? Porque você não tá ainda, não assumiu direito o teu cargo, né? Mas você vai à Brasília, você consegue chegar ao congresso, conversar com os parlamentares que estão lá? Como é que você avalia isso? Sim, não, é que a minha, eu frequento o congresso já há quatro anos justamente porque o trabalho do MBL também sempre foi de articulação política pra aprovação de pautas e a primeira das pautas foi o impeachment, a gente teve que lidar. Tá em casa, então? Teve que lidar com praticamente, todo mundo tá em casa lá, né? A casa do povo, a casa do povo, né? Mas não é bem assim, o povo não tem muito acesso, né? A casa é do povo, só o nome é a casa do povo, mas infelizmente a gente sabe que até então, até hoje, o povo não tem acesso a essa casa, que infelizmente trabalha com o povo, né? E justamente essa é uma das nossas missões e uma das minhas missões enquanto candidato à presidência da Câmara, trazer os outros candidatos pro debate pra que a população participe, que o debate da Câmara sempre foi um negócio muito interna corpores, nunca ninguém levantou as pautas pra população, sempre foi negociação de gabinete, de cargo, de liderança, etc. E agora eu acho que precisa ter um debate de pauta, que nunca teve pra presidência da Câmara e que a população precisa participar. Kim, você falou que frequenta Brasília, né? Há quatro anos pelo menos, você conhece então e sabe como as coisas acontecem lá. O que que você faria diferente? O que você fará diferente lá em Brasília? Bom, antes de qualquer coisa, eu acho que eu não vou participar dessa lógica de governo ou oposição. Acho que a lógica governo e oposição só faz sentido quando você tá pensando em cargo, quando você tá pensando em fisiologismo. Então, é governo aquele que tem cargo ou é oposição aquele que não tem cargo? Acho que a partir do momento que você tem um ideário, que você acredita numa linha de pensamento e você tem um governo com determinado pensamento, uma oposição com outro pensamento, você não vai votar necessariamente sempre com governo e nem com oposição, você vai votar de acordo com o que você acredita, dependendo da pauta, né? Não faz sentido você se posicionar enquanto governo ou enquanto oposição se você tem um ideário, se você acredita em determinadas coisas, porque não é independentemente do que venha do governo que você vai aprovar ou que você vai rejeitar. Isso é uma análise ser feita caso a caso de acordo com o que você acredita. Eu acho que em termos macros, essa é a mudança de mentalidade que eu pretendo, outros parlamentares eleitos pelo MBL, pretendem levar pra Brasília. Além disso, acho que um canal de comunicação mais transparente com a sociedade pra que as pautas que estão sendo discutidas no Congresso sejam conhecidas da sociedade e não sejam discutidas de cima pra baixo, mas de baixo pra cima. E isso, às vezes, parece um clichê, parece uma coisa demagógica, mas o fato é que, por exemplo, a reforma previdenciária, que vai ser a minha principal pauta do ano que vem, foi muito mal debatida pelo governo Temer. Foi uma coisa que foi imposta, né? Muitas vezes, votações a toque de caixa. Apesar de ser uma proposta que eu aprovo, eu tenho de reconhecer que foi uma coisa completamente não dialogada com a população, completamente não dialogada com associações da sociedade civil, que fez com que um terrorismo de corporações reinasse e hoje as pessoas acreditassem que a reforma da Previdência seja pra acabar com todos os direitos e você trabalhar até os 85 anos de idade, que não é verdade. É, ainda bem que não foi provado, ainda foi, nem nada provado, tá? Tem conversa e isso vai cair na mão de vocês, né? Sim, sim. E o debate, logicamente, vai envolver o Brasil inteiro, né? Com certeza, e tem de envolver. Diferente do que houve no governo Michel Temer, acho que dessa vez a gente tem que ter um debate amplo do Brasil inteiro, com muita participação popular, principalmente agora, que a gente teve essa eleição que eu acho que determinou, né, foi um ponto de inflexão da predominância da internet e que agora, num debate da Previdência, vai fazer toda a diferença. Tá vendo outro debate também que tá pegando fogo em Brasília, que deverá ser aprovado ainda nesse governo, pelo menos tentam isso, que é a Escola Sem Partido. Como é que você vê isso? Aliás, o deputado Flavinho, que é relator do projeto, é aqui de São João dos Campos. É, eu acho que tem muito terrorismo em torno do projeto Escola Sem Partido, porque as pessoas, o que se diz em sindicatos de professores é que o projeto poderia ser uma censura ao pensamento, à liberdade de cátedra, poderia ser inconstitucional, preferir as liberdades do professor, mas o fato é que o projeto não é de uma lei penal, não tá prevendo nenhuma criação de um novo tipo penal ou qualquer tipo de punição administrativa. Não há sanção nenhuma no novo projeto. Basicamente, o que esse projeto determina, e o relatório do deputado Flavinho vem nesse sentido, é que toda a sala de aula tenha um cartaz com os direitos constitucionais e infraconstitucionais do professor, do aluno e os deveres de cada um também. Eu acho que é mais do que natural que todo mundo saiba quais são os seus deveres e direitos dentro da sala de aula e é nesse sentido que o projeto vem. Não tem nada de censura, não vai... Então você é a favor, então, claro. Sou a favor do projeto, não tem nada, não tem nenhum aspecto que possa ser usado de novo juridicamente contra o professor ou contra a escola ou contra a diretoria ou qualquer coisa do tipo. É um esclarecimento pro aluno daquilo que ele pode, que ele não pode fazer, do que o professor pode e o professor não pode fazer. Pergunta de um ouvinte aqui, o Quim, pra você aqui, é o Leandro aqui de São José dos Campos, que pergunta para você, Quim, qual é o principal projeto de lei que você vai tentar aprovar que vai beneficiar a população? Que é a reforma da Previdência. E isso começando pela camada de cima, começando, inclusive, com deputados federais. Agora, eu sempre, enquanto líder da MBL, falei contra os privilégios da elite e do funcionalismo público. Agora que, de certa forma, eu faço parte dessa elite, posso falar com mais propriedade. A gente precisa acabar de uma vez por todas com esses privilégios dos deputados federais, dos senadores, dos juízes, dos promotores, do presidente da República, dos servidores públicos federais e de toda essa casta privilegiada que hoje, se você trabalha ganhando a vida inteira, e hoje, em regra, o brasileiro trabalha a vida inteira recebendo um salário mínimo e se aposenta com um salário mínimo, você financia a aposentadoria do juiz, do promotor, você vai financiar a minha aposentadoria de deputado federal e eu não quero que você faça isso, eu não quero que essa seja a realidade. Eu acho que todo mundo tem que ter o mesmo sistema, o mesmo, o mesmo mesmo, né, para todo mundo, igual, o juiz, o promotor, o político, o pedreiro, o médico, o engenheiro, todo mundo exatamente no mesmo sistema. Um sistema que eu, uma reforma que eu gosto bastante e terminei de ler recentemente, foi do economista Armínio Fraga e do Paulo Taffner, que propõe um misto ali de capitalização com repartição geracional, como já acontece hoje, o INSS só que com um teto, e também um sistema de renda mínima para que, principalmente, o trabalhador do campo, ou que trabalhou a vida inteira num trabalho informal, tenha a possibilidade de se sustentar depois de ultrapassar a idade mínima. Mas você acha que isso você consegue dizer em Brasília? Que é difícil, né, porque não é fácil, não, né? É difícil, mas é necessário. Isso, para mim, é o ponto central de sucesso do governo Bolsonaro. Se não for aprovado, o governo vai para o buraco. Em 2022 já me preparo para fazer oposição ao Ciro Gomes. Se der certo, a gente já prepara para o Bolsonaro fazer o seu sucessor. Eu acho que esse é o ponto central do governo Bolsonaro. E para o país, né, não pensando politicamente, mas para o país, se a reforma não for aprovada, a gente não vai conseguir honrar nossos compromissos, o Brasil não vai conseguir pagar sua dívida nunca. Se a gente trouxer valor presente, isso é um valor absurdo. A nossa arrecadação não vai aumentar, porque o PIB não vai crescer, e a nossa despesa não vai diminuir, porque toda a despesa discricionária que o governo tinha para cortar já foi cortada durante o governo Michel Temer. Agora os gastos que a gente tem são os gastos recorrentes. Há quatro anos você pensou em ser deputado federal e hoje é. Daqui a quatro anos o que você pensa? Você quer chegar aonde? Daqui a quatro anos? Não sei. Não sei nem que eu vou almoçar amanhã. Mas você falou que ia começar a quatro anos no MVL, né, Tomás? Diz que eu comecei um movimento há quatro anos, mas deputado acho que foi há um ano, um ano e meio, só a ideia. Mas onde quer chegar? Você está com 22 anos de idade. O que você pensa daqui para frente na política, já que você foi tão bem avaliado pela população? Olha, para mim, se eu deixar um legado já como, por exemplo, um projeto desse, e aliás até fico meio chato, repetitivo, mas insisto em falar, como da reforma previdenciária, para mim isso já é um legado gigantesco, que para mim já vai me orgulhar por várias gerações futuras, porque é uma pauta que muitas vezes os movimentos mais jovens não citam, né, ignoram completamente, ou mesmo são contra, e se não for aprovada, simplesmente, quem é da minha geração não vai se aposentar, não vai ter dinheiro para se aposentar, e quem já está aposentado vai ter sua aposentadoria confiscada, e isso não é terrorismo. Isso é o que aconteceu. A gente teve em Portugal, não muito tempo atrás, a Suprema Corte decidindo pela revogação de direitos adquiridos, e pegando 30%, 40% do dinheiro dos aposentados, simplesmente porque o Congresso não conseguiu aprovar uma reforma previdenciária. Olha, coisa parecida aconteceu com a Grécia e com a Espanha. Então, não quero que o Brasil siga esses mesmos rumos, e nesse sentido, nos próximos quatro anos, se a gente estiver debatendo, em vez de reforma previdenciária, uma modernização do Estado, um uso cada vez mais de digitalização para juntas comerciais, para cartórios, etc., acabar com essa burocracia que a gente tem, ter um debate muito mais de alto nível do que uma coisa tão básica como equilíbrio fiscal, eu já vou estar feliz. Você fala muito em reforma política e reforma tributária. E aí, o que você vai fazer? Reforma política, eu defendo primeiro o fim do fundo eleitoral, o fim do fundo partidário, do tempo de televisão, acho que é... Primeiro é imoral você obrigar o pagador de impostos a financiar a campanha política. Se eu quero vender um isopor com água no semáforo, eu tenho que ir lá com o meu dinheiro, ir lá no atacadão, comprar as minhas águas, comprar o isopor e eu lá vender água. Se eu quiser abrir uma barraquinha de hot dog, eu tenho que ir lá pegar um empréstimo do banco e eu abrir uma barraquinha de hot dog. Sem pagar impostos? Se eu quero... Se eu quero... Pagando imposto. Se eu quero... Calma, estou falando realidade agora. Se eu quero me candidatar, por que eu posso pegar o dinheiro público? Por que eu tenho o direito de pegar o dinheiro do cara que está vendendo água no semáforo e que está abrindo a barraquinha de hot dog? Acho que isso, primeiro, é imoral e, segundo, é ineficiente. O candidato que mais usou dinheiro público fracassou miseravelmente, que foi Geraldo Alckmin. Gastou mais de 60 milhões de reais de dinheiro público para, basicamente, sair pior do que entrou. Basicamente, pagou 60 milhões de reais e falou, gente, olha, façam marketing para que eu nunca mais me eleja para nada. Façam uma campanha presidencial para que eu não me eleja mais nem governador que eu já era. Pegou o dinheiro da população, rasgou e jogou na lata do lixo. Então, além de ser imoral, é ineficiente, precisa acabar e iguala também. Quem tem uma causa, ah, mas e os partidos pequenos com representatividade? Se tem representatividade, vai ter militância e vai ter dinheiro para se financiar voluntariamente. Não precisa tirar a força de ninguém. Em termos eleitorais, falando mais estruturalmente, eu defendo o voto estrital, acho que barateia o custo de campanha, faz a campanha ser mais transparente e traz debate para o legislativo, que é coisa que não existe hoje nas campanhas. Você vota no vereador, no deputado estadual, no deputado federal, sem saber quais são as suas propostas, porque não tem debate na televisão, no rádio, porque a eleição é proporcional, não é majoritária. Sendo uma eleição majoritária, no distrito você tendo limitados esses candidatos, eles obrigatoriamente vão ter de debater entre si, então vai vir o pessoal aqui de São José, debater aqui na Jovem Pan de São José, falar quais são as propostas de cada um, tanto para o país como para a região. A mesma coisa também para a representatividade, porque é um cara que é da região, que você conhece, que você encontra na padaria, que anda de carro na rua, não é uma coisa distante. E um quinto ponto, que eu acho que é um dos mais importantes, revogação de mandato. Se você tem um voto distrital, você consegue dentro daquele determinado distrito, convocar um voto de desconfiança, fazer uma espécie de plebiscito, para revogar o mandato daquele parlamentar que já não está mais respondendo as anseias populares, fazer uma eleição só dentro desse distrito, que não é possível no sistema proporcional que a gente tem hoje. Mas isso não vai contra você mesmo, porque de repente o voto distrital não vai te dar essa abertura que você teve hoje no estado de São Paulo. Vai, vai contra. Assim como a reforma previdenciária também vai contra mim mesmo, eu sou a favor. Eu acho que eu estou aqui para a política e para o interesse público, esse negócio de pensar no meu próprio umbigo, se fosse para isso eu ia para a iniciativa privada ganhar dinheiro. Entendi. Outra coisa, assessores e deputados, como é que você avalia isso? É um caminhão de assessores. Excesso, gigantesco. Hoje você tem direito a 25, eu pretendo usar 8, mesmo segurança, motorista, carro oficial, gasolina, abrir mão de tudo, auxílio moradia, apartamento funcional também, abrir mão, tudo quanto é tipo de auxílio. Abrir mão e vou trabalhar no sentido de acabar para os outros também, porque também não adianta só eu dar o meu exemplo, é claro, é coerente com o meu discurso, é simbólico em termos orçamentais. Eu sempre deixo isso bastante claro, porque tem muito deputado que fala, ah, mas você abre mão porque é demagogia. Ah, você abre mão porque é populismo. É claro que eu abrir mão, como abri de apartamento funcional, de carro oficial e etc, não tem grandes impactos orçamentários, não vai aumentar o dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança pública, mas simbolicamente é muito importante, porque eu estou mostrando que eu combato privilégios começando pelos meus, abrindo mão dos meus. Então, nesse sentido, eu acho que simbolicamente é importante. Tenho consciência de que, em termos orçamentários, não tem todo esse impacto que, oh, meu Deus, eu estou abrindo mão disso e vou conseguir construir um hospital com esse dinheiro. Não é assim que funciona, mas acho importante começar dando exemplo. Mas me permite um comentário, além de ser coordenador do MBL aqui em São José dos Campos, eu tenho o privilégio de assessorar o vereador Fernando Roda em São Paulo. E lá em São Paulo, a gente, ele também é do Movimento Brasil Livre, a gente já aplica essa economia no mandato dele. A gente percebe que esse exemplo que ele vem dando de economia no mandato acaba se refletindo em outros parlamentares da cidade de São Paulo. Então, apesar do Kim falar que realmente é um impacto pequeno, isso acaba contagiando outros parlamentares que querem ter esse mesmo diálogo com a população. Então, a gente consegue, a gente falou um pouco de reforma tributária aqui, se a gente conseguir combater esses privilégios de cortar esses gastos, a gente pode falar, pô, a máquina está sendo reduzida, a gente consegue pensar em reduzir tributos também. Afinal, a gente não tem tanto custo para pagar e é isso que a gente pensa um pouco. Mas isso também é o que, Tomás, não vem também mostrar que vocês vão ter que pagar para trabalhar, porque Brasília toda semana, você tem um gasto, né? E você é muito rico, tem muito dinheiro, vai bancar a sua própria, a seu próprio cargo como deputado. Como é que você, uma pergunta tem que fazer, porque, de repente, abre mão de tanta coisa e como é que fica a vida do parlamentar ele, poder se dedicar ao trabalho dele, no caso? Sim, não, mas eu estou abrindo mão de privilégio, o salário eu continuo recebendo. E eu acho que o salário já é mais do que o suficiente para que o parlamentar banque a sua própria segurança, banque a sua própria saúde, banque a educação dos seus filhos, banque o seu carro, banque o seu motorista, se quiser ter motorista. Você é casado ou não? Não, não. Porque não, não, não. Não me compromete aí, não, não. Se você for pensar por aí, né, a população hoje vive com salário mínimo. Vive com salário mínimo e isso se vira. O que o deputado, com mais de 30 mil reais, ele já faz parte do 1% mais 5% da população? O cara vai falar que não vai ter dinheiro para passagem de avião? Que ele não vai ter dinheiro para carro? Que ele não tem dinheiro para motorista? Que ele não tem dinheiro para casa? Você está indo para Brasília. Você, no caso, é a favor da reeleição ou não? Eu, para o executivo, sou contra. Para o executivo? Para o executivo, sou contra. Eu acho que se você tiver mandato 5 anos, você já termina, dá sua contribuição e já é mais do que suficiente para você deixar o seu legado e promover as mudanças que você precisa. O trabalho legislativo eu acho que é mais longo porque muitos projetos demoram mais do que o mandato para ser aprovados porque a discussão é mais longa do que o mandato para que esses projetos sejam aprovados. E o parlamentar, mesmo no processo legislativo, amadurece muito a partir do seu mandato e começa a pegar jeito, uma coisa que escuto muito e vejo muito na prática durante esses 4 anos que vivem em Brasília e começa a pegar jeito a partir, principalmente, do segundo mandato. E tem a diferença fundamental também do cargo legislativo para o executivo, que no executivo você tem a caneta na mão para fazer gastos e aparelhar a máquina da maneira que você quiser. No legislativo isso não acontece. Supremo Tribunal Federal e indulto de Natal. Como é que você vai ler isso? Sua opinião. Eu, para mim, o indulto não tinha nem que existir. Para mim, uma das propostas de campanha, né, vem uma reforma ampla do sistema penal e aí não sei quanto tempo a gente tem para falar sobre isso porque é um... Nós temos mais ou menos uns seis minutos de entrevista ainda. Porque é um negócio... Esticando o tempo aqui, viu? A gente vai ter oito e doze. É bem amplo, de fato. Porque, primeiro, isso, o indulto já é lá no finalzinho. Porque a gente tem três fases, né, da questão penal que a gente precisa resolver. Primeira fase é a fase pré-processual, né? E a gente teve aí, essa semana, né, divulgado que no estado de São Paulo só 8% dos homicídios são solucionados, né? Essa semana de entrevista no estado de São Paulo, né? O estado mais rico, com a melhor polícia militar de todos os estados, mais bem equipada. Aliás, a gente tem mais policiais militares do que a gente tem o efetivo do exército. E, ainda assim, a gente tem esses índices pífios que não é culpa da polícia civil, não é culpa da polícia militar, é culpa da estrutura jurídica a qual eles estão amarrados. Por quê? Hoje, por exemplo, se vem aqui, vão assaltar o Jovem Punk. Aí a gente vai lá e chama a polícia militar, vem o policial militar, aí a gente fala, ó, tem imagem de câmera do cara, a gente tem quatro testemunhas aqui, já pega aí o testemunho dele, pega a imagem de câmera e manda pro Ministério Público. O policial militar vai falar, desculpa, eu não posso fazer isso, a lei me impede. Você precisa ir lá fazer um BO com a polícia civil. Aí você vai lá falar com a polícia civil, você fala, faz o BO, aí vai lá, o escrevente vai lá, faz o seu BO, daqui a 30 dias você é chamado pra depor, aí você depõe, aí vai lá do escrevente, o escrevente ele manda o quê? O inquérito, a abertura de inquérito, ele manda ali pra autorização do delegado, aí o delegado pede prazo pro Ministério Público, o Ministério Público pede prazo pro Judiciário, que manda de volta pro Ministério Público, que manda de volta pro cartório do delegado. O cartório do delegado manda pro delegado, pro delegado fazer com que as diligências sejam levadas em frente. E aí as diligências estão levadas em frente, manda pro cartório do delegado de novo, manda pro agente, manda pro escrevente, aí você é intimado, você sabe o que tá acontecendo na sua investigação, volta nesse prazo que aconteceu, acabou o prazo prazo pra investigação, tem que pedir mais prazo. Então vota pro Ministério Público e vota pro Judiciário, e depois vota pro Ministério Público de novo e vota pro cartório do delegado pra voltar pro delegado pra fazer nova diligência. Daí o crime já prescreveu, você não solucionou nada. Mas e a lei, né? A primeira... Aí é a lei, né? Isso é a lei, exatamente. É aí que a gente precisa mudar a parte pré-processual, a lei. Primeiro, tem um ciclo completo de polícia pra que, por exemplo, o policial militar chegou, ele mesmo já pode começar a coleta de prova. A cena do crime tá, como eles costumam dizer no jargão policial, quente. Então, naquele momento é muito mais eficiente você coletar as provas e mandar pro Ministério Público pra já oferecer a denúncia. Além disso, fazer com que o sistema de inquérito policial seja completamente reformado, porque não é revisto desde o Império. Então, se furtavam a bolsa lá do Dom Pedro II e hoje furtam a sua, o inquérito policial é o mesmo, é cartorial, é papel e papel em cima de papel. E quando vai a fiscalização na Polícia Civil, os policiais ficam desesperados porque precisam apresentar um monte de papel com nada, só pra dizer que estão trabalhando, mas o fato é que eles não conseguem trabalhar. Outro ponto, processual. A gente precisa rever o Código de Processo Penal pra que, mantendo os direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição, contraditório, ampla defesa, paridade de armas, publicidade, a gente tem um processo mais sério. Porque hoje, o processo penal é basicamente você, não você provar... O que o advogado de defesa hoje faz? Ele prova que você é inocente? Não. Ele tenta diminuir sua pena? Não. Ele tenta achar uma nulidade no processo pra voltar pro começo pra depois prescrever. Ou seja, pro processo nunca acontecer. Isso precisa acabar, né? Você precisa ter um sistema mais eficiente que, de fato, o foco seja esclarecer o fato e não você ficar atrasando o processo pra não ser preso. E por último, a fase, e aí já é mais competência do Executivo, menos o Legislativo, de execução de pena, lei de execução penal, essa é a parte do Legislativo, fazer com que o preso efetivamente, como já prevê a legislação, trabalhe pra se sustentar, pra se qualificar profissionalmente, pra sustentar a própria família e pra indenizar a vítima, que hoje fica completamente abandonada da perspectiva do Estado. E a gente tem um exemplo positivo, já disso, de parceria público-privada, infelizmente é o único sistema de PPP que a gente tem no Brasil em termos de presídio, que é o de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, em que você tem basicamente uma marcenaria, né? Os presos fabricam móveis e a maior parte dos presos já saem de lá empregados pela própria empresa que tá dentro do presídio, porque qualificou aqueles caras, sabe como eles trabalham e o índice de reincidência é baixíssimo. Então, fazendo toda essa reforma, o preso tem que trabalhar e tem que estudar também e é uma coisa que é benéfica, tanto pra vítima que vai ser indenizada com o trabalho do preso, como pra família do preso que vai receber os frutos daquele trabalho, como pro próprio preso que vai sair de lá empregado e não vai ser obrigado a ser jogado numa faculdade do crime, como acontece hoje nos presídios que estão administrados, ou só pela administração pública, ou no sistema de cogestão, que é o pior de todos, na minha opinião, que é basicamente a iniciativa privada dividindo a gestão com a gestão pública e no final nenhum dos dois sabe fazer a coisa de direito, ficou meio que um ornitorrinco ali. Quinho, Quinho, temos que estar se esgotando aqui, mais uma pergunta, Giovanna, outra pergunta aí, o nosso tempo tá bem em cima já. O Geraldo Coelho, que é de Jacareí, ele pergunta, o que você como deputado poderá trazer de emendas pra região do Vale do Paraíba? Aliás, teve bem voto de Jacareí também, também tá o Baté, tô vendo aqui, então São José, Jacareí da Baté, as grandes cidades aqui da região, você foi muito bem votado, né? Sim, bom, o que existe na legislação de obrigatório, que eu gosto das emendas impositivas, né, que os parlamentares têm direito todos os anos, é de 15 milhões de reais. Como eu fui votado em todos os municípios do estado de São Paulo, com certeza isso vai ter que ser distribuído de uma maneira muito mais dispersa do que os outros parlamentares, mas você pode ter certeza que, como eu disse no início do programa, como você ressaltou, uma das votações proporcionalmente maiores que eu tive foi na região do Vale do Paraíba, envolvendo Jacareí, Itaubaté, São José dos Campos, então com certeza essas regiões vão ser contempladas, mesmo porque acho que é o papel do parlamentar auxiliar as regiões, não só aquelas que os elegeram, mas aquelas que precisam de representatividade, eu acho que nessas eleições, infelizmente, em termos de representação regional, o Vale do Paraíba acabou perdendo. É, espero que você volte mais vezes, já está convidado já, assumindo Brasília, vem para cá, aqui estamos as ordens aqui, igualmente, é só chamar. Sucesso a você, muito obrigado, Tomás, sucesso a vocês aí, você está em São José hoje a serviço também, a gente sabe que você veio já para trabalhar a base aqui do MBL, né, ô Tomás? Daqui a pouco a gente vai estar no Hospital Pio 12 para conhecer o trabalho de lá, e já falando desse aspecto das emendas, uma função, uma atribuição do MBL de São José dos Campos, vai ser auxiliar o Kim Kataguiri também a trazer, a conhecer as demandas da região. Então, aproveitando também a grande audiência da Jovem Pan, quinta-feira o MBL de São José dos Campos estará na Câmara Municipal, cobrando a abertura do processo de cassação do vereador Maninho, um vereador que já tem uma condenação na Justiça por improbidade administrativa, e a função do MBL também é acelerar, cobrar, fiscalizar os nossos parlamentares. Então, quem puder estar conosco, já está convidado, que é uma das nossas funções. E tem um mini ponto, se você me permite, que o Tomás colocou que é interessante ressaltar, que a estrutura do MBL funciona exatamente como a gente gostaria que o Estado funcionasse, então de maneira descentralizada. Então, não tem nada que eu, que vou estar morando em Brasília, decidir ou escolher, enfim, eu de Brasília falar para o Tomás qual instituição daqui do Vale do Paraíba tem que receber dinheiro. Ele que mora aqui, conhece os problemas daqui, a realidade daqui, que tem que me dizer. Então, nesse sentido, o expoente para as emendas ou para as soluções regionais, o projeto de lei, qualquer coisa do tipo, é o Tomás, porque é o que cuida dessa região, assim como é para as outras cidades do Estado de São Paulo. Muito obrigado, sucesso a você, que faz uma boa gestão, hein, a partir do ano que vem. Muito obrigado. A hora? Oito horas, treze minutos. Tchau. 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 Tchau.